Eu sou defensor público aqui no SAD São Paulo, sou também coordenador auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, tenho especialização em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pela FGV e atualmente estou como mestrando na Faculdade de Direito também da USP em Direitos Humanos com o professor André de Carvalho Ramos. A minha fala hoje vai ser no sentido dos Direitos Humanos e Acesso à Justiça, então a gente vai ver algumas coisas que tem na parte internacional principalmente, que é o foco aqui da matéria, a parte também de Direitos Humanos no Brasil, então a gente vai ver algumas coisas sobre o PNDH, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos e algumas coisas também sobre instituições nacionais de defesa de direitos humanos. E por fim, a gente vai ver alguns Direitos Humanos em Espécie, principalmente a questão de alguns grupos vulneráveis, então não se preocupe muito em anotar o que está nos slides, porque está disponível já, já entreguei aqui para o curso, vai ser disponibilizado, então vai ser mais no sentido da gente poder desenvolver os conteúdos de maneira que vocês, por exemplo, na primeira fase, tenham como responder as questões. Então, a gente vai primeiro ver a questão dos Direitos Humanos e Acesso à Justiça. Bem, a previsão, é importante vocês darem uma lida nesses artigos depois, a previsão dos Direitos Humanos e Acesso à Justiça, principalmente a questão da assistência jurídica, está no artigo 18 da Declaração Americana de Direitos do Homem e Cidadão, de 1948, no artigo 8º, já da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, e também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que no artigo 2º, 3º, letras A, B e C, e na Convenção Americana de Direitos Humanos, também no artigo 8º, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, está previsto essa questão do acesso à justiça, da garantia da pessoa ao acesso à justiça e um advogado, um defensor, que possa prestar esse serviço em caso a pessoa não ter recursos. Então, é um direito humano fundamental essa parte de acesso à justiça e também as garantias processuais, e também de ter um defensor, um advogado, em alguns países que não tem essa figura do defensor. Na defensoria, é muito cobrada essa questão das resoluções da OEA, que na verdade é um movimento que surgiu há alguns anos, dos defensores postularem e, na verdade, fortaleceram a defensoria por meio do sistema interamericano e da organização dos Estados Americanos. Então, uma série de defensores dos países aqui, principalmente da Argentina, se uniram para fortalecer a autonomia da defensoria. Então, é importante vocês, nessa parte de direitos humanos, da defensoria e a organização dos Estados Americanos, vocês terem essa noção de que existem algumas resoluções da OEA em que fortalece a autonomia da defensoria. Então, a gente tem a resolução 2 meses, 5 meses, de 2011, que é a primeira resolução que vai trazer essa normativa, essa previsão de fortalecimento da defensoria no sistema interamericano todo. Então, essa ideia de que deve haver, então, garantias de acesso à justiça por meio de defensores oficiais. Então, o modelo, na verdade, vem para fortalecer o modelo público de assistência jurídica gratuita. Então, traz, nessa primeira resolução, o acesso à justiça é visto como um direito autônomo também e vem trazer a garantia de dependência e autonomia funcional. Vocês vão estudar um pouco mais disso na parte de princípios institucionais, mas tem sempre aquela questão de que o defensor, a defensora deve ter autonomia e dependência funcional no exercício das suas funções. Ele não pode ter nenhum tipo de ingerência do Estado para que o seu serviço seja prestado de maneira que a pessoa vulnerável seja efetivamente defendida. Então, essa resolução vem para trazer essa uniformização no sistema interamericano em relação ao acordo com os defensores. Tem outra resolução, em 2012, que é 2714, que ela vai cobrar o cumprimento da resolução anterior e vai elaborar também uma compilação de boas práticas sobre o acesso à justiça e a defensoria pública. Então, vai prever essa elaboração dessas boas práticas relacionadas à defensoria e o acesso à justiça. Então, na verdade, elas não têm característica de um tratado, na verdade, uma resolução, para reafirmar esse papel da defensoria. Então, desde 2011, a OEA vem expedindo essa resolução, essas resoluções, para que a defensoria, o sistema interamericano, tenha essa autonomia. Em 2013, teve outra resolução, que é a 2801, que trata da questão da remoção dos obstáculos que afetam ou limitam o acesso à defensoria para garantir o livre e pleno acesso à justiça. Então, vai traçar dessas questões a limitações, que existem técnicas financeiras, que limitam o acesso à defensoria. E incentivar os estados, que ainda não possuem instituição de defesa pública, a instituir esse tipo de modelo. Porque é importante lembrar que a defensoria pública não é algo uniforme no sistema interamericano. Então, tem países que têm maior ou menor autonomia. Por exemplo, na Argentina, a defensoria é parte do judiciário. Então, isso causa problemas em relação à autonomia. E aqui no Brasil, a gente sabe que tem, a partir principalmente da emenda constitucional mais recente, a defensoria tem ganhado cada vez mais autonomia em relação aos outros poderes. Também a resolução 2821, de 2014, vai também traçar essa questão da autonomia. O título dessa resolução é Rumo à Autonomia e ao Vombrecimento da Defensoria Pública Oficial para Garantir o Acesso à Justiça. Então, é também questão de normatizar o trabalho dos defensores também na proteção dos direitos humanos. Porque é uma outra questão que parece um pouco simples aqui no Brasil, mas que isso também foi importante ressaltar esse papel da defensoria na promoção dos direitos humanos. Então, é essa resolução que vai trazer esse papel. E, por fim, a resolução 2887, de 2016, que também vai traçar mais especificamente a promoção e proteção dos direitos humanos, traçando 21 pontos para serem trabalhados em relação a que as defensores deveriam trabalhar. Eu separei algumas coisas que eu achei mais diferentes, assim, que é a questão do reconhecimento e promoção dos direitos das pessoas de ascendência africana nas Américas, o combate à tortura, o direito à identidade da pessoa, em relação a pessoas transexuais, a proteção dos direitos humanos dos idosos, o combate à violência contra a mulher, proteção no âmbito empresarial e outros. Então, tem até essa engraçada, essa questão do proteção no âmbito empresarial, porque também a gente tem que lembrar que a defensoria atende também, em algumas circunstâncias, cooperativas de material reciclável, tem também pequenos, daí tem a questão do critério de renda, mas pode atender a pessoa jurídica, daí de que seja avaliada a questão da renda. Então, eu só dou uma sugestão, vocês darem uma lida nessas resoluções. Não é nada que, geralmente, vai cair de maneira muito aprofundada, mas é importante vocês saberem que existe um movimento da defensoria no sistema interamericano, no sistema da OEA, para fortalecer a defensoria no continente todo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios de Brasília. O que são os princípios de Brasília? Não sei se vocês já ouviram falar nesses princípios. Eles não são, nem um tratado, nem uma resolução, ele não tem natureza de nenhum tipo de normativa internacional. Os princípios de Brasília, na verdade, ele nasce a partir da Conferência Judicial Euro-Americana, que previa a elaboração das regras básicas relativas ao acesso à justiça de pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade. A partir dessa conferência, na verdade, que foi feita com vários estudiosos do tema de acesso à justiça, foi, então, estipulado que seria feito esse princípio de Brasília, que nada mais é do que uma série de enunciados para garantir o acesso à justiça e efetivar que realmente isso aconteça na prática. Porque a gente sabe que existem várias barreiras do acesso à justiça e que esses princípios vão tentar trazer algumas medidas para superar essas barreiras. Mas, lembrando, não é, não está no âmbito de nenhum tratado, de nenhuma organização internacional específica, como a ONU ou a OEA, está relacionado mesmo a essa questão de uma conferência judicial, jurídica, com vários estudiosos do assunto e que foi feito um documento. Então, isso surge, a gênese disso é essa Carta de Direitos da Pessoa perante a Justiça no Espaço Judicial Biroamericano, feita em Cancun, em 2002, e que ali tinha uma sessão, a 23 e a 24, que especificava as sessões, então vem para especificar essa sessão, que é uma justiça que protege os mais débeis. Então, esses princípios nascem a partir dessa primeira, o embrião é estar aqui e, daí, nessa conferência, foram feitos os princípios. Então, uma reunião de vários juristas que elaboraram esses princípios. Tem participação da Associação Biroamericana de Ministérios Públicos, da Associação Interamericana de Defensores Públicos, da Federação Biroamericana de Ombudsman e da União Biroamericana de Colégios de Desenvolvimentos de Advogados. Então, lembrando, não sei se vocês já estudaram um pouco sobre isso, o que é o ombudsman? É uma função que não existe aqui no Brasil, especificamente, de maneira autônoma. Então, até o denunciamento, não sei se vocês já leem alguma coisa sobre ele, ele tem um artigo bem interessante, que ele vai traçar o papel da defensoria enquanto ombudsman. O ombudsman é uma figura, geralmente, lá do direito dos países nórdicos, mas existe também em outros países da Europa. E até, atualmente, na própria Argentina, existe lá o Defensor del Pueblo, que é aquele agente, geralmente ligado ao legislativo, legislativo, mas pode ter vários tipos de figuras. Mas é um agente que ele vai ali postular o complemento de políticas públicas. Então, a defensoria no Brasil, na verdade, acaba exercendo esse papel de ombudsman, que é o que o Daniel Sarmento defende, principalmente a partir da reforma constitucional, que traz o papel da defensoria enquanto promotor de direitos humanos. Tem lá, promoção de direitos humanos. Então, é sempre bom vocês lembrarem que houve essa mudança constitucional e que a defensoria ganhou mais esse papel de promoção de direitos humanos. Isso implica uma função parecida com a qual o ombudsman exerce nos países em que existe essa figura de maneira específica. Então, geralmente está ligado muito à questão, à pessoa que vai fazer um lobby, lobby do bem, na verdade, no legislativo, que vai cobrar políticas públicas, vai expedir ofícios, resoluções, para cobrar o cumprimento das políticas públicas. Então, tem essa figura do ombudsman que existe uma federação também. Então, a partir disso, dessa reunião dessas associações, foi criado o princípio de Brasília. Então, a intenção seria promover uma política judicial que atendesse a especificidade de grupos vulneráveis à luz das regras internacionais de direitos humanos. Então, vamos juntar todo mundo e vamos criar princípios para que grupos vulneráveis tenham acesso à justiça. Então, a lógica do princípio de Brasília é isso. Então, tem um conceito de vulnerável, que é muito interessante vocês terem esse conceito, porque ele não é um... Você pode achar no Código de Defesa do Consumidor alguma coisa sobre hipossuficiência, mas, assim, aqui vai estar um conceito bem interessante de pessoa vulnerável. São pessoas que, por razão de sua idade, gênero, estado físico ou mental, ou por circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e ou culturais, encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude, perante o sistema de justiça, os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Então, são as pessoas que, por uma série de debilidades, deficiências, em relação a... Seja por razão de gênero ou de raça, ela encontra dificuldade para acessar a justiça. Então, tem esse conceito de vulnerável no princípio de Brasília. Então, é importante lembrar que não é só cultura, não é só econômica. Tem a questão étnica, a questão... A própria questão cultural mesmo pode ser uma barreira de acesso à justiça. Então, a pessoa... Então, é importante lembrar também que a defensoria, aquela visão de defensoria que atua só para pessoas que não podem pagar para um advogado, é um pouco limitada. Isso foi expandido a partir dessas reformas, tanto que, na atuação na valência doméstica, por exemplo, o defensor não avalia a renda. Claro que, se depois passar daquela situação de vulnerabilidade, a pessoa tiver condição, ela pode até pagar um horário para a defensoria e ela constrói um advogado depois. Mas, é sempre essa visão. Tem que garantir primeiro o direito da pessoa vulnerável para depois, eventualmente, se houver alguma questão financeira, isso ser resolvido. Então, tem vários conceitos também para caracterizar os beneficiários desse serviço, que a defensoria deve prestar. E tem algumas medidas interessantes que eu separei aqui, mas é importante vocês lerem também. Não é muito grande, acho que são 20 e poucas páginas, mas são coisas bem interessantes. Tem bastante coisa que dá para usar na prática também. Então, tem a questão da ciência técnica jurídica com gratuidade, traz simplificação dos procedimentos, fomenta a adoção de formas alternativas, a adoção de conflitos, então, a gente lembra, mediação, conciliação, aqui já traz como uma forma de você garantir acesso à justiça. Estimula as formas de próprias da justiça na resolução de conflitos surgidos, ambos e de comunidade indígena, então, aquela questão de tribunais indígenas, aquela questão de mediação entre os indígenas, também isso é previsto, como uma forma de acesso à justiça. Utilização de termos e estruturas gramaticais simples e compreensíveis nas atimações e notificações. Então, a gente lembrar também que pessoa vulnerável, ela não vai entender o juridiquês, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, precisa que as notificações, as informações sejam sempre de maneira bem simples. A garantia de assistência por pessoal especializado, profissional em psicologia, trabalho social, intérprete, tradutor e segurança pessoal também. Então, essa questão da assistência por pessoa, por profissional, como já existe na Defensoria de São Paulo, do CAM, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar. Então, ter essa questão desses profissionais que atuam nisso. A proteção à intimidade, imagem e dados das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, também a pessoa que está vulnerável, ela não pode ficar sendo exposta. Então, tem que existir um sigilo, uma certa preocupação também, para não revitimizar a pessoa. A utilização de manuais de boas práticas setoriais. Então, sempre pensar que as boas práticas devem ser replicadas. E a utilização de novas tecnologias. Lembrar o processo eletrônico, todas essas questões aí que são coisas que garantem maior celeridade no acesso à justiça também. Não sei se a Isabel chegou a comentar com vocês sobre o defensor interamericano, papel, o que faz e tudo. Então, acho que eu não vou me ater muito a isso, mas é bom vocês lembrarem também que o defensor interamericano, ele desenvolve o trabalho de acesso à justiça dentro do sistema interamericano, para as pessoas que também não têm condição de pagar por assistência jurídica. então, eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente tem muita coisa para ver, mas vai ficar os slides aí, vocês deem uma olhada, é importante vocês lembrarem também os casos em que o Brasil já atuou. Então, é bom vocês... Aqui tem uma questão... Ah, já tem até a resposta. Mas é sobre a justiça interamericana também, mas aí vocês deem uma olhada depois. Lembrar também que isso sofreu algumas mudanças, então vocês também, na hora de estudar, lembrar que houve mudanças, que antigamente o defensor atuava só na corte, depois expandiu para atuar na comissão. Lembrar tudo disso, porque isso pode ser peguinha de concurso, e assim, é um absurdo, mas pode pegar a normativa anterior, e querer confundir você com a normativa vigente. E daí você tem que se lembrar essas mudanças que aconteceram no defensor interamericano. Mas isso eu não vou me ater muito, porque faz parte do outro ponto que a Isabel já deve ter tratado. Então, se essa justiça é no cenário internacional, tem aqueles artigos dos tratados, que é importante vocês lerem, tem também alguns comentários gerais também do Sema da ONU. Não sei se vocês chegaram a ver o Sema da ONU, que o Sema da ONU tem, além dos tratados, que são, a gente fala, tem um novo grande tratado da ONU, que é o tratado da Convenção da Criança e Adolescente, Convenção do Combate à Tortura, Convenção da Mulher, e dentro dos tratados, eles têm os comitês, que alguns comitês recebem petições individuais, o pessoal pode reclamar perante algum comitê da ONU, e alguns comitês também têm esse papel de fazer a interpretação autêntica do tratado. Significa que ela vai dizer qual é a real extensão de cada um dos artigos, como se fosse um setor também, um aspecto consultivo dos comitês. Então, é comum, e é muito importante vocês darem uma lida em alguns comentários gerais, assim, os que têm que ler, de qualquer maneira, assim, é o 4 e o 7 do PIDESC, que é o comitê do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que vai tratar do direito à moradia e das emoções forçadas. 4 e 7, é. Sempre confundo se é 7 ou 9, mas é o que fala da questão das emoções forçadas. O 4 vai tratar do direito à moradia digna, então vai trazer qual é o real conteúdo do direito à moradia. Porque tem muita gente que fala, ah, direito à moradia é só ter um teto, um teto embaixo, em cima da cabeça, mas não. Então, é uma questão cultural, uma questão de adequação, uma questão... Então, ele vai trazer... É o Comitê do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC. É muito importante vocês saberem que existem esses comentários gerais, porque eles vão trazer ali a real dimensão dos artigos previstos nos tratados. Então, é a interpretação autêntica que a gente diz. Então, vai dizer... Não, é... E, inclusive, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. É interessante porque esses comitês, eles expandem o conteúdo, às vezes, dos tratados, prevendo, por exemplo, que uma certa palavra significa muito mais do que, às vezes, os Estados quiserem consentir na hora de ratificar o tratado. Então, se vocês olharem, por exemplo, a Convenção da Direito da Mulher, ela não trata em nenhum momento violência doméstica. Impacto da ONU, quero dizer. A Convenção de Belém do Pará é bem voltada à violência doméstica mesmo. Mas a Convenção da ONU, se vocês olharem, lerem o texto seco da Convenção, ela não fala de violência doméstica. Inclusive, mas por que que não fala, né? Assim, porque a questão da... Porque trata muito mais a questão da igualdade entre homem e mulher, igualdade de oportunidades, tudo isso, né? Mas por que que não vai tratar especificamente do aspecto de violência doméstica? Porque na época em que ela foi promulgada, que ela foi... Se eu não me engano, eu sou ruim de data, mas é entre 60 e 70, por aí, talvez um pouco até antes, ela... Os países entendiam que a questão de violência doméstica é uma questão interna, doméstica. e que os países, assim, uma questão de... É intrafamiliar, dentro da família. Então, não... E aí seria muito difícil você aprovar uma questão, uma convenção dessa para todos os países do mundo, porque a gente tem que lembrar que a ONU, né, ela tem pretensão, ela engloba todo, né, de abranger o mundo inteiro. Então, seria difícil para os países, né, islâmicos, os países africanos, alguns países africanos ratificarem uma convenção dessa que fosse prever uma questão de combate de violência doméstica que, às vezes, que muitos países entendem que é uma questão da família e que não deve ser, né, não deve entrar nesse meandro, né. Então, mas, apesar disso, o CEDAW, que é o comitê, é o nome em inglês, é C-E-D-A-W, que é Commission for Human, é o comitê de direitos da mulher, né, mas é a sigla em inglês que as pessoas geralmente falam. o comitê, ele estendeu a questão da violência, entendendo que a violência é uma forma de desigualdade entre homem e mulher. Então, ela vai interpretar, tem um comentário geral que vai expandir essa noção de discriminação, vai dizer que a violência é uma forma de discriminação também. Daí você vê que, acaba que, o próprio comitê pode ser acionado porque a questão da violência da mulher acaba sendo uma questão também de discriminação. Então, é mais importante vocês lembrarem que existem esses comitês e que esses comitês têm esses comentários gerais, né, e que esses comentários gerais são importantes porque eles vão trazer ali o real conteúdo. Às vezes é melhor até você estudar por esses comentários certos temas do que ler livro de doutrina porque são, né, infelizmente não tem em português a maioria, mas você acha em espanhol. Tem espanhol? Tem espanhol. Inclusive a gente está traduzindo agora o núcleo, tenta traduzir dos comentários. Vamos ver se até o final da ONU a gente lança isso, né, mas é um papel do núcleo aí também. Você entra no site da ONU, né, daí você tem um site do comitê, de cada comitê tem lá, comentários gerais. Daí você consegue achar em... Mas eu sei que o da moradia tem em português, é só você digitar comentário geral número 4, Pdesk, você vai aparecer lá em português. Bem interessante de lei, assim. Então, né, voltando aqui para o assunto mais específico, né, a questão da produção de direitos humanos, né, não é uma questão só internacional, né, então a gente tem que lembrar que não é só ONU, é a que deve proteger direitos humanos, né. Apesar do termo direitos humanos ser uma questão relacionada à proteção internacional, direitos fundamentais, né, tem aquela questão de direitos fundamentais, são os previstos, direitos humanos previstos das constituições, né. Aquela definição meio básica, né. E direitos humanos são os direitos básicos, né, entendidos na dimensão internacional, né. Mas mesmo nos tratados de direitos humanos, há previsão de que os estados também devem proteger direitos humanos, né, internamente, por meio de instituições nacionais, como é o caso da defensoria pública, né. A verdade, a gente tem atuação internacional, poder nacional, sistema da ONU, sistema da OEA, a gente tem como papel principal a atuação interna clara que os direitos humanos sejam efetivados. Então, só para fazer uma retomada histórica aí, acho que vocês devem, talvez, devem ter visto isso na parte da ONU, né. Que a ONU, né, ela surge com o quadro da ONU, tudo, mas tem, em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos. O que prevê é uma série de princípios, é uma resolução, né, é bom lembrar disso, que não é um tratado, tratado no sentido de, é uma resolução da Assembleia Geral, né. Ela não é ratificada, mas apesar disso, a Declaração Universal, ela, em razão aí, né, dela ter uma série de normativas muito relevantes, que já virou direito costumeiro, né, ela, é possível defender que realmente ela tem uma congência, né, em razão dessa, mas não pelo aspecto normativo dela, porque ela é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Ela não é um tratado, no sentido da, como é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, é bom lembrar que existiu lá em 1948 a declaração e com o tempo a declaração, ela foi dividida em outros dois, não foi dividida, né, mas ela surgiu dois tratados, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o PIDESC e o PIDESC, né. Esses dois tratados, eles foram ratificados pelos países mais alinhados, no caso do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos aos Estados Unidos, né, os países que vai prever direitos civis e políticos e os países legados da União Soviética ratificaram o PIDESC, né, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, é bom lembrar que existiu aí essa divisão, né, por um grande período do tempo, né, muitos países ratificaram, né, de maneira separada esses tratados, né, e só em 1993 aconteceu a Conferência de Viena, o que foi a Conferência de Viena? Então, foi uma conferência em que tentou reafirmar o papel da indivisibilidade e da independência dos direitos humanos, né, então tem o Programa de Ação de Viena, que é uma coisa importante vocês lembrarem, saberem que existe, né, por que que foi esse programa, né? Esse programa, ele foi tentar trazer essa visão de que não tem como você defender que direitos econômicos e sociais são mais ou menos importantes do que os direitos civis e políticos, porque um depende do outro. Você não pode falar que a pessoa, né, pra segurar o direito à vida, que é um direito civil, né, o direito à vida, a integridade, se você não pensa no direito à saúde, que é um direito considerado social, né, porque uma coisa depende da outra, né, então, esse Programa de Ação de Viena veio reafirmar isso. E uma das coisas que eu tô falando tudo isso, né, pra chegar aqui, foi reafirmar o papel dos Estados e conclamar os Estados a preverem isso que eu vou falar agora, que são instituições nacionais de defesa dos direitos humanos. Então, dá aos Estados esse papel também de que você deve internamente proteger os direitos humanos. Você também deve fazer com que instituições nacionais protejam os direitos humanos. Então, aqui no Brasil existem várias, né, várias instituições nacionais de direitos humanos, eu vou falar rapidamente de algumas, assim, né, tem a Secretaria de Direitos Humanos, que agora tá com o nome de Ministério, de novo, então, é bom sempre lembrar, né, que isso fica, vai e volta, né, então, até tá meio atualizado isso aqui, mas a Secretaria, ela surge como Secretaria em 97 e depois, né, em 2015, teve, né, virou Ministério das Mulheres, a Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, né. Então, em 2017, voltou a chamar Ministério dos Direitos Humanos, então, é bom lembrar que existe esse vai e vem, né, dessa questão aí. Então, a função do Ministério é assessorar a presidência na formulação de políticas públicas, coordenar o Plano Nacional de Direitos Humanos, que é o PNDH, que a gente vai falar daqui a pouco, e articular iniciativas e apoio de projetos também relacionados aos Direitos Humanos. E lá, vai ter a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Ouvidoria Nacional da Criança e do Adolescente, a do Idoso e das Minorias. Então, essa ouvidoria, que inclusive, ela é bem atuante, ela recebe muitas denúncias, encaminha muitas denúncias para a Defensoria, ela, você vai ver depois, né, é o Disque 100, vocês já ouviram falar no Disque 100, né, é o Disque Direitos Humanos, né, então a pessoa liga, faz a denúncia, e aquilo encaminhado para os órgãos responsáveis pela proteção. Isso existe e acontece, e todo dia chega coisa para a gente no núcleo, nessa parte do Disque 100, né, então, não é coisa, para inglês ver assim, apesar de ter várias falhas e tudo, mas, realmente, né, eles absorvem essa demanda e encaminham para os lugares responsáveis pela, né, por esse cuidado aí no controle dessas questões, né. Então, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né, que é esse órgão interno do Ministério, que tem essa função de Ouvidoria Geral da Temática. É bom lembrar que existem outros conselhos também, que também são considerados instituições nacionais de direitos humanos, como o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONAD, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, está até horrível esse nome, né, lembrar que, desde a Convenção de Nova Iorque, a gente não fala portador de deficiência, a gente fala pessoa com deficiência, né, que existe o, portador de necessidade especial, pessoa deficiente, todas essas terminologias, elas foram sendo abandonadas com o tempo, nesse processo de especificação do sujeito de direitos humanos, né, então, você não é, porque você tem que lembrar que a pessoa com deficiência, ela tem, ela é portadora, é uma coisa que ela pode tirar, é uma coisa que ela pode tirar. Ela também, ela não é deficiente, porque ela é mais do que isso, é uma pessoa, antes de ser uma pessoa com deficiência. Então, o termo utilizado hoje é pessoa com deficiência, né, o CNDI, que é o Conselho Nacional dos Direitos, não, tem o Conselho Nacional também de Combate à Discriminação, Promoção dos Direitos Alésbicos, do Gays, Bissexuais, sobre a BX e Transsexuais, a Comissão Especial sobre Morte e Falecimentos Políticos, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e a Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Tem que verificar depois se isso ainda existe, a maioria disso, depois do que aconteceu no Brasil, aí, talvez alguma, né, assim, pelo menos o Conado eu sei que está acontecendo ainda, mas, está complicado as coisas ultimamente, né, isso para dizer o mínimo, né, então, a gente também tem um Conselho de Defesa da Direita da Pessoa Humana, né, aqui, né, o que é importante, aqui, fazendo, agora vamos voltar um pouco, né, do que eu estava falando antes, do Programa de Ação de Viena, é bom vocês contextualizarem isso aqui, né, esse Conselho de Defesa da Direita da Pessoa Humana, que é de 64, esse Conselho, né, ele, ele surge lá, em 64, está estranho existir, né, um Conselho desse, naquela época, né, do regime militar e tudo, mas, ele até foi substituído recentemente no Conselho Nacional, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, que surge em 2014, muita razão, é, desse Conselho, ele não está, é, conforme prevê a declaração, o Programa de Ação de Viena, o Programa de Ação de Viena, ele prevê a instituição de uma, ele, agora o termo exatamente, eu vou ficar devendo, mas é, é, é como se fosse a Instituição Nacional, é, é, superior a direitos humanos, assim, uma instituição que pudesse coordenar, e pudesse, realmente, né, fazer esse papel aqui, que eu vou, já vou, vou falar um pouco sobre a função do, do Conselho, né, então, é, ele foi modificado, porque o, o, esse Conselho de Defesa da Direita da Pessoa Humana, era muito restrito, tinha uma série de interferências do Poder Executivo, né, e o Programa de Ação de Viena, ela prevê várias, né, formas de, de você, de como deve ser uma, essa instituição superior nacional de direitos humanos, né, então, esse Conselho, ele surge, ele é reformulado, surge, né, e foi substituído em 2014, e ele prevê o assento da DPU, então, tem o assento da DPU, inclusive, atualmente, quem é a presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é a Fabiana Severi, que é a defensora pública da União, e defensora regional de direitos humanos aqui em São Paulo, então, ela que é, que tem o assento na presidência hoje, né, tem 11 membros do Poder Público, e 11 membros da sociedade civil, tem uma função a promover investigações e estudos sobre a eficácia das normas de direitos humanos, da Constituição e tratados, então, a Fabiana, se você procurar o nome dela, você vai ver que ela está sempre em alguma, alguma missão do Conselho, então, até recentemente, ela esteve aqui em São Paulo, né, na questão do prédio, né, que desabou, a questão da Cracolândia também, então, o Conselho é bem atuante, ele vem, faz uma missão, né, no local, que houve uma série de violações de direitos humanos, e produz um relatório, recomendações, então, tem esse papel muito importante, de promover e investigar, também, violações de direitos humanos, né, tem essa questão, essa questão também, de promover a cooperação entre os entes federados, e estudar o profissional de legislação também, então, fazer recomendações, para que haja mudança legislativa, tudo isso, recomenda também a inclusão de matéria específica, direitos humanos no currículo escolar, e também, ela tem essa função de recomendar isso, então, tem uma função promocional, fiscalizadora e repressiva, né, então, também de fazer essas investigações, né, como sanção, o que o Conselho pode fazer? Ele pode dar uma advertência, uma censura pública, uma recomendação de afastamento de cargo, função ou emprego na administração pública, né, e até mesmo, é, não concessão de verbas a entidades responsáveis por condutas contrárias aos direitos humanos, então, né, de verbas públicas, então, ela pode fazer essa, essa recomendação para que certo, certo, né, ente ou entidade, não receba verbas públicas em razão de estar violando direitos humanos, então, é um conselho que tem uma atuação bem interessante, tem vários poderes interessantes também. Então, é importante vocês lembrarem, lerem também, esse programa de ação de Vena, ele é um pouco, é longo, e é um pouco, é diferente de um tratado que a gente está acostumado, porque ele tem uma, um preâmbulo imenso, assim, uma, mas é interessante porque ele vai falar todo esse histórico que eu estou, né, falando para vocês, a questão da, é quase uma doutrina, assim, né, é interessante vocês darem uma lida para ter essa visão mais macro aí da questão. No Brasil também existe o MPF, né, as Procuradorias Federal de Direitos e IPFDC, que é um setor do MPF, e tem que ter uma inspiração, a PFDC especificamente, tem aquela inspiração do Defensor do Pueblo, o Defensor do Povo, e o Ombudsman, que eu já tinha falado um pouco antes, então a gente acaba dividindo um pouco com o MPF essa função do Ombudsman, recorreção da conduta da autoridade faltosa. Então ela tem uma função exercida por dois anos, né, na PFDC, com a designação entre os subprocuradores gerais da República e que colheram trabalhos de procuradores regionais também nessa temática, né, e pode instalar um inquérito civil apenas, a PFDC. Inclusive, se vocês lembrarem da manifestação, em 2015, eu acho que foi, a PFDC instaurou o inquérito, acompanhou a questão da manifestação aqui em São Paulo e gerou uma série de problemas com o MP estadual, porque eles ficaram, né, ah, você está entrando na minha competência, e daí isso gerou uma série de problemas, inclusive representaram os procuradores no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, então depois vocês dão uma olhada que existiu esse entendimento aí entre eles, né. Tem o Ministério Público estadual também, né, que também tem promotores de direitos humanos também, inclusive que a gente tem parceria, né, com a questão da Cracolândia, outras questões também a gente consegue fazer bastante parceria com eles. Há defensorias também, né, como é importante enumerar a nossa função de acionar órgãos internacionais, né, isso está previsto expressamente na na lei cumprimentar 988 de 2006, aqui em São Paulo, previsão de acionamento dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Então, isso é bem importante lembrar aqui, principalmente para quem quer a Defensoria de São Paulo, né. E tem os Conselhos Estaduais de Direitos Humanos também, como o CONDEP, né, que é o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que eu faço parte também, como representante da Defensoria, então é importante lembrar que tem esses conselhos que, né, tem essa previsão também. Eu vou falar bem rápido disso aqui, que, assim, não é muito matéria tanto da Defensoria, mas pode cair também, que são o IDC, que é o Acidente de Deslocamento de Competência. Acho que vocês devem ter visto algumas coisas sobre isso, mas a Defensoria, muitas vezes, ela provoca a Procuradoria, na verdade o PGR, Procurador-Geral da República, para instalar o IDC, né. A gente não tem atribuição, competência, acho que tem até um projeto de emenda constitucional para inserir a DPU, com essa previsão de provocar o STJ para deslocar a competência, né. Mas a gente não tem atribuição para a gente diretamente ir ao STJ e pedir para um caso ser federalizado, né. Mas a gente pode representar o PGR, para o PGR analisar, e daí ele mandar para o STJ, né. Então é importante lembrar que, no caso das Mães de Maio, né, a Defensoria de São Paulo fez um pedido de deslocamento para federalizar o caso, né. O Massacre do Carandiru também teve um pedido de IDC do núcleo da situação carcerária. Pedido de IDC, assim, um pedido, na verdade, para o Procurador-Geral da República para que ele analisasse a possibilidade de deslocar para o STJ, né. Então, só lembrando, o que é o IDC, né. O artigo 109 da Constituição, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, então o primeiro requisito grave violação de direitos humanos, pode ser qualquer coisa para deslocar. Procurador-Geral da República para assegurar o cumprimento das obrigações recuentes dos tratados internacionais. Então, lembrar que é para assegurar direitos humanos previstos em tratados, né. Dos casos brasileiros de seja parte, pode solicitar no STJ em qualquer inquérito ou processo o IDC para a Justiça Federal. Então, é. Tem uma grave violação. Está desconfiado que aquilo ali não vai dar certo o Estado, né, enquanto Estado Federado, né. Não está dando resposta, não está investigando direito. Vem o IPF, pede para o STJ, desloca isso para a Justiça Federal. Em tese, tem um acompanhamento melhor. E daí, o que acontece com esse IDC, né. Como vocês viram, ele é focado na questão de você deslocar para que o Brasil não seja responsabilizado depois, né. Porque se investigar de maneira, né, como o maior dos casos acontece, né, chegar lá na frente, o Brasil pode ser condenado a, né, em razão da falha na investigação. Então, para assegurar isso, o MPF, enquanto também uma entidade de proteção dos direitos humanos, tem esse papel de pedir a deslocamento da competência. Então, a legitimidade que eu vou propor isso é o PGR, Procurador-Geral da República, que é o chefe máximo do MPF, né. O STJ decide e pode recorrer ao STF, depois, se o STJ negar, né. Tem a presença civil-criminal, então não é só investigação em questão de violação do direito penal, assim, né. Então, pode ser também uma parte cível. O Estado, né, é bom lembrar disso, isso aqui é uma noção básica de direito internacional, mas o Estado é o UNO, ele não é, como se diz, ele não é uma, não vai ser o Estado de São Paulo que vai ser acionado se ele fizer alguma coisa errada que investigar a direita alguma coisa, né. Ele vai ser o Brasil, né, enquanto o ente federado, né, enquanto o país, né. Então, é o UNO para o direito internacional, a União que defende o país e os processos internacionais. Então, não é o Estado de São Paulo, apesar de os Estados, eles terem que prestar informação, né, quando ele é acionado, acaba sendo o Estado de São Paulo tendo que prestar informação, mas é o Brasil que tem a responsabilidade. Então, tem que ter uma conduta reveladora da falha proposital ou por negligência, imperícia, imprudência na condição dos atos, né, ou que revele uma demora injustificada na investigação ou na prestação jurisdicional. Então, até no caso da Marielle, vocês viram que a MPF ficou meio rondando, sondando ali, acompanhando, mas não teve DC ainda, né, talvez tenha, se a investigação não der certo, né, mas, é, é, meio que, né, fica naquela questão ali do MPF acompanhar, meio que também, já, já, já também, prevendo que se demorar muito, ele pode pedir o DC. Então, não tem um momento certo, assim, é meio que uma, é uma interpretação, né, que é dada. Não tem um momento certo, porque daí vai depender muito do caso concreto, né, porque, por exemplo, o caso da Marielle está aí 60 dias, mais ou menos, né, andando, daí se o MPF ver, fala, não, já deveria ter, 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 tal, tal, tal perícia, tal, dirigência, tudo isso, pode ser o caso de federalizar, né, agora, por exemplo, os crimes de maio até hoje não foi federalizado, né, e essa semana passada a gente recebeu, a comissão recebeu o caso, recebeu, admitiu, mas não, ainda vai processar, isso que a gente fez isso em 2012, eu acho, que a gente levou para a comissão o caso dos crimes de maio, né, então, é, mas agora a gente até vai, né, mandar uma, um pedido para o MPF eles se manifestarem em relação a, a essa, recebimento da, da, da denúncia, né. Então, tem vários IDCs aqui no, 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 vários não, não são tantos assim, mas tem o IDC número 1, que é o Adora de Steng, que é aquela, é, ativista de direitos humanos lá na região, região amazônica, que foi morta, né, e nesse caso, né, foi confirmada a constitucionalidade do IDC, razão também dessa questão da proporcionalidade e razoabilidade do período, demorou muito tempo para, para ser investigado, tudo, e foi considerado que todo o obsídio é a violação grave de direitos humanos também, isso é importante, esse caso, teve essa, essa questão, né. Mas o STJ ainda deferiu o IDC, porque não haveria violação de direitos humanos que implicassem risco de responsabilização internacional, então, apesar de entender que é uma grave violação, eles entenderam que esse caso não geraria uma responsabilidade internacional do Estado, daí foi, não foi deferido a federalização, não é que o caso acabou, continuou na justiça estadual. Esse IDC nº 2, Manoel Matos, também uma grave violação, um recidio praticado para o grupo de extermínio, teve risco de responsabilização, porque o caso já tinha pronunciamento da Comissão Interamericana, com espécie de recomendação para adoção de medidas de proteção a pessoas ameaçadas por tais grupos, com sistema de vida do Pará com Pernambuco, então, nesse caso, foi recebido o IDC, foi federalizado, até o fato da comissão receber e tal, isso já dá uma, peraí, já teve uma admissibilidade aí. Tem o IDC nº 3 de Goiás, que é o Crimes Graves contra Direitos Humanos cometidos em Goiás, a questão de violência policial, o grupo de extermínio que foi procedente também, o 4 de Pernambuco, que sumariamente extinto porque é ajuizado pela suposta vítima e não pelo PGR, ou seja, a pessoa foi lá e entrou com uma pessoa que sentiu, e também era uma questão de aposentadoria, pessoa que não tinha se aposentado e tal, por uma questão do TCU. Não pode isso? Não, não pode, por isso que foi inadmitido e não vai. Porque eu acho que estou sendo confuso. Não, não pode e foi extinto, sumariamente extinto. E quem pode tem mais legitimidade para entrar o PGR. O IDC nº 5 do Pernambuco também, da morte do promotor em Pernambuco, foi procedente, também é uma questão de ação de grupo de extermínio. Lembrando também que além do IDC, existe o procedimento de intervenção federal por violação do direito da pessoa humana, que tem essa previsão no artigo 34, 6º B da Constituição Federal, então pode ter intervenção com essa justificativa. E também tem a autorização da Lei nº 10.446, de 2002, para que a Polícia Federal investigue crimes estaduais relativos à violação de direitos humanos que a República do Brasil se prometeu reprimir em decorrência de grados internacionais que seja parte. Então, a PF pode investigar em um caso de violação grave de direitos humanos, ela pode passar a investigar também. Tem essa previsão dessa lei aí. Então, que é uma questão que não é o IDC, mas é uma forma de você tentar federalizar, pelo menos que a União tenha alguma interferência nesse tipo de coisa. Agora, eu vou falar um pouco da questão do PNDH. Então, lembrando, novamente, o problema de ação de Viena, o que é a questão do PNDH? É o Programa Nacional de Direitos Humanos, então, ele tem origem na declaração da ação da Conferência de Viena, de 93. No item 7.1, 71, quer dizer, desse Programa de Ação de Viena, ele vai trazer aqui que a conferência, essa conferência mundial recomenda que cada estado pondere a oportunidade da elaboração de um plano de ação nacional que identifique os passos através dos quais esse estado poderia melhorar a promoção e a proteção dos direitos humanos. Então, tem a previsão internacional que o Brasil incorporou e criou o PNDH, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, que é esse programa que vai identificar passos pelos quais o Brasil, o estado, pode melhorar em relação à promoção e proteção de direitos humanos. Porque a ONU chegou à conclusão de que não adianta o tratado só, se não existe, às vezes, os países não prevêem internamente certas normativas, isso acaba impedindo o avanço dos direitos humanos. Lembrando que a ONU também, por ela ter um aspecto global, muitos assuntos não avançam no âmbito da ONU. Tanto que até hoje a gente não tem um tratado internacional sobre a questão LGBT, por exemplo. que a gente já falava hoje também sobre isso. Mas não existe um tratado internacional sobre direitos LGBT. Existem alguns comentários gerais, de novo, comentários gerais, que falam um pouco sobre a questão da mulher lésbica, da parte... Mas, assim, coisas bem pouco urgentes, não tem um tratado especificamente sobre isso. Então, a conferência cria o PNDH e, na verdade, é uma política pública voltada a direitos humanos. Então, a gente vai ver o que é exatamente o PNDH. O PNDH, então, ele é previsto desde a Constituição também. É possível qualquer ente federado realizar problemas em tal sentido. Artigo 23, inciso 10, da Constituição. A competência, isso aqui é a competência, porque você pode ter o plano nacional, mas também tem o plano estadual, inclusive São Paulo tem e está passando por uma revisão agora. Então, é bom vocês saberem se está acontecendo em algumas audiências públicas. Depois, se vocês tiverem interesse em participar das audiências para a revisão do plano estadual de direitos humanos do Estado de São Paulo, vocês procurem no site da Assembleia Legislativa. Vai ter uma audiência que a gente tem que vai participar, se não me engano, um pouco, acho que vai chegar já, final do mês, mais ou menos. Então, daqui a duas, três semanas vai ter uma audiência da revisão do plano estadual de direitos humanos, que é diferente do plano estadual de educação e direitos humanos que a gente fez audiências públicas no ano passado. Porque esse programa, em São Paulo, ele é de 97, 97, é, é, é antes de 2000, sem certeza, mas o plano estadual, ele é de 97, ele precisa de uma revisão, né, é importante vocês darem uma lida também, é mais uma questão, né, programática mesmo, né, como o plano, o nome já diz, né, então, ele tem, é, e o PNDH, o que é o PNDH? Tem, então, a função de mapear os problemas referentes aos direitos humanos e, simultaneamente, estipular e coordenar os esforços para a superação das eficiências e implementação de direitos. Então, essa questão do que um plano já, né, vocês imaginam, o que é que serve um plano, né, para você ver aí, coordenar os esforços para resolver problemas, né, é bem simples assim. Mas, o muito importante do PNDH é que ele prevê participação da sociedade civil também na sua elaboração, teve essa participação, né, então, teve várias conferências para a elaboração desse plano. Ele assume a forma de decreto regulamentar, né, então, como prevê o artigo 84, 4 da Constituição, né, o que é um decreto regulamentar, né, que vai regulamentar essa questão aí do plano, né, o Brasil teve 3 planos nacionales de direitos humanos, o PNDH 1, 2 e o 3. O mais importante é o 3, que até vou tratar um pouco mais, mais, com mais, né, clareza, e é o que mais cai também. Então, mais uma questão utilitarista para vocês, né. O PNDH 1, ele vai focar na questão da promoção de direitos civis, políticos, né, a questão da impunidade e violência policial. Então, ele é bem restrito, assim, no seu âmbito de intervenção, né, ele é de 90 e... década de 90, eu não vou falar com certeza, mas é antes de 2000, o PNDH 2, ele é de 2002, e ele trata direitos sociais, desigualdade, carência do mínimo existencial, então vai tratar de... é como se fosse o sangrado do PIDESC, né, o PIDESC, o PIDISC, e o... né, aquela questão do... direitos econômicos sociais, direitos civis e políticos, aquela dicotomia que sempre existiu aí entre as duas coisas, né, então, primeiro foi esse pacto de direitos civis e políticos, depois, esses direitos econômicos sociais, culturais, mais aqui. E o PNDH 3, ele vai trazer exatamente aquela questão que a Conferência de Viena fez, né, que é reafirmar a indivisibilidade, interdependência dos direitos humanos. Então, se vocês lerem o prefácio do PNDH 3, vai explicar tudo isso. Diz o que eu falei, eu acabei de falar aqui. O PNDH 1, era mais voltado a direitos civis e políticos, o 2, a questão de direitos econômicos, culturais, e o 3, vai reafirmar a interdependência, indivisibilidade, universalidade dos direitos humanos. E ele vai trazer seis eixos, né, então tem o eixo de interação democrática, que é entre Estado e sociedade civil, então, mecanismos para que a sociedade, né, interaja com o poder público, e isso gere bons frutos, né. Então, tem várias diretrizes e coisas que eu não vou falar, uma por uma, é bom vocês darem pelo menos uma lida no sumário, né, porque é um negócio que tem 300 páginas, mas que, que, assim, eu não li tudo também, né, eu tenho uma noção básica das coisas que estão lá, mas é importante ver o sumário, pelo menos, que tem lá as diretrizes, eles vão falar, né, mais especificamente de cada uma, mas, é um documento bem interessante, assim, tem a questão do desenvolvimento sustentável, também, então, prevê também, você vê que ele prevê a questão do direito ambiental, também, nessa parte do PNDH3, né, a universalização de direitos, então, prevê essa questão, né, de que os direitos, eles devem ser universais, que são universidades da saúde, da educação, a questão da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, também tem um eixo específico, né, educação e cultura em direitos humanos, que é um outro, um eixo também, que é muito importante, né, que, depois, a gente tem que lembrar que, é, existe também o plano estadual, o plano nacional de educação em direitos humanos, que meio que surge nesse contexto, logo após, nessa questão, para desenvolver programas para educação em direitos humanos, em diversas áreas, né, do, aqui da, e talvez, seja uma boa questão de concurso também, essa, né, sobre o plano nacional de educação em direitos humanos, porque a defensora de São Paulo, abraçou a construção do plano estadual de educação em direitos humanos, né, que a gente fez 22 audiências públicas no ano passado, se eu fosse examinador, eu, com certeza, perguntaria alguma coisa disso, porque é uma, foi uma coisa que as várias unidades se envolveram, e teve uma questão com a polícia, que eles, né, ocuparam as plenárias, e daí isso teve uma série de divergências, mas só que no final deu certo para construir algo bacana, ainda não foi aprovado, enquanto lei, mas já está ali, né, na mão do executivo para eles analisarem, né, mas é importante vocês, é, darem uma, darem um pouco, uma lidinha, se vocês tiverem tempo, né, da questão de educação em direitos humanos, que eu acho que pode ser uma, uma, algo interessante, né, para se estudar também. E também, memória e verdade, a questão da ditadura, justiça de transição, se você já ouvir esse termo, justiça de transição, né, que é essa, esse mecanismo, né, na verdade é um ramo do, até do direitos humanos, ou, que vai estudar essa questão da transição democrática, mas ela pode ser usada até em outros contextos também, né, então quando tem uma guerra civil, conflito armado, né, tem algumas formas de você resolver, ou tentar resolver, ver essa, essa dívida que acontece no país, né, em relação à tortura, violações sistemáticas de direitos humanos, então, a justiça de transição vai estudar esses aspectos, instituição de comissão de verdade, a gente vai ver, aliás, a gente vai ver isso hoje também, então, às nove horas a gente para, mas acho que dá tempo de ver bastante coisa. Então, o PNDH3, né, o que que é importante vocês saberem de cada um das questões mais específicas do PNDH3, né, eu não vou falar das coisas menos polêmicas, né, porque isso aqui é o que mais cai no concurso, né, a questão da descriminalização do aborto, estava previsto, mas aí vocês têm que lembrar que o PNDH3, ele foi revisto, inclusive, existiu uma pressão muito grande na Dilma, porque, foi em 2014, não, eu sou ruim de data, assim, mas é bom vocês verem que teve uma alteração legislativa, e daí essa atoração é cobrada nos concursos. E, inclusive, tem uma questão da, acho, do quarto concurso, ou do quinto, que trazia alternativa 1, 2, 3 e 4, daí, o que foi alterado no PNDH3, então, vocês lembrarem, né, que, porque existiu uma polêmica muito grande na época, porque, retrocedendo várias coisas, essa questão da descriminalização do aborto, né, meio que caiu, assim, meio que foi, pronto, um viés mais direito de direitos reprodutivos e tal, e não tinha essa diretriz tão clara como tinha anteriormente, a laicização do Estado também, né, a proibição de símbolos religiosos e partições públicas também, não continuou, com essa revisão, a responsabilidade social dos meios de comunicação, né, porque teve ali protesto contra esse ranking de emissores comprometidos ou não com direitos humanos, era uma ideia do PNDH. Daí, isso, as emissores fizeram pressão imensa para cair também isso, né, e que tinha prevido a pena de perder a concessão do serviço público, né, então, isso aí era uma questão bem, né, você perde a concessão do TV porque você, né, passa todo dia coisas de velha direitos humanos, né, então, assim, a questão também do conflito sociais do campo, na reforma agrária, né, se conformiza foi em relação à exigência de mediação dos ocupantes antes do lançamento judicial nas ordens de integração de posse, então, tinha essa previsão já no PNDH, isso aqui depois foi incorporado no Código de Processo Civil, né, em 2015, se vocês lembrarem, tem uma previsão lá que até fala que a defensoria participa, deve ser intimada, né, nos casos de integração de posse coletiva, né, mas aqui no PNDH já existia aí uma questão de, né, que os ocupantes fossem, passasse por uma mediação anterior, mas isso também caiu, né, não continuou, e também a questão da repressão política na ditadura militar, teve algumas mudanças, é bom depois vocês darem uma olhada especificamente nesses pontos, assim, não dá tempo de eu ficar falando, ah, mudou isso, aquilo, aquilo, mas vocês olharem os dois decretos e olharem essa questão da prova do quinto concurso, eu acho, ou do quarto, que é bem, bem difícil essa questão, assim, porque, né, como é que você vai lembrar, saber o que caiu, o que não caiu, né, então tem o plano estadual de direitos humanos, que é o que eu falei para vocês, que é de 97, tá aqui também, o decreto 4, 42 de 209, de 97, que foi coordenado pelas critérias de justiça e defesa da cidadania, para uma comissão especial de acompanhamento, tem algumas propostas de ação, educação para a democracia, participação política, previsão para agentes econômicos, culturais e ambientais também, que já estava nesse programa de 97, agentes civis e políticos também, né, e tem também, trata algumas coisas, implementação e monitoramento, isso aqui é mais para quem tem interesse na defesa de São Paulo mesmo, mas, assim, eu diria que é um ponto muito relevante, não, até porque ele está passando por revisão, talvez caia, é, pode ser que caia por causa da revisão, mas, da revisão que está acontecendo agora, né, pode ser um assunto quente de novo, né, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da justiça de transição, né, então, tem que lembrar que existiu a Comissão Nacional da Verdade, né, depois da ditadura, ela foi criada pela Lei 2.528-2011 para apurar as graves violações de direitos humanos ocorrida entre 46 e 5 de outubro de 88. Então, é, lembrar que o Brasil sofreu uma condenação, o caso Gomes Lund, né, que é o caso Guerrilha da Araguaia, no Corte Interamericana, e daí você deve ter visto na parte do sistema interamericano, toda aquela discussão de que o STF deu uma decisão diferente da Corte, e daí está a questão até hoje, pode ser até que isso volte a ser uma pauta interessante, porque o STF está julgando também, recentemente está julgando uma questão, uma DPF do PSOL sobre essa questão também da Guerrilha da Araguaia. Agora eu vou lembrar os detalhes, mas é bom vocês depois pesquisarem essa questão da Guerrilha da Araguaia e a DPF do PSOL. Teve uma condenação em 2010, né, do Brasil, em 2011 ele institui a Comissão da Verdade, né, que é também um dos pontos da própria condenação no Brasil. Os precedentes, então, antes disso, né, na verdade, assim, o Brasil, a Comissão Nacional da Verdade não foi a primeira coisa que o Brasil fez em relação à questão da ditadura. Existiu, em 1995, a Comissão Especial de Morte e Desaparecidos Políticos, que tinha ali a possibilidade de pleitear registro de óbito e indenização, né, em relação às pessoas que morreram na época da ditadura. E teve a Comissão da Anistia também, entre o Ministério da Justiça e o Ministério Público, 2001, analisou o pedido de indenização de pessoas impedidas de exercer atividade econômica por motivação política. Então, também tem essas duas, a Comissão da Anistia e a Comissão Especial de Morte e Desaparecidos Políticos. A da Anistia é para, né, pessoas que não puderam exercer atividade econômica na época e poder ter indenização também. Mas a Comissão Nacional da Verdade, ela tem uma amplitude muito maior do que essas outras duas comissões, porque ela vai recontar a história do país e dar uma solução para esses casos mais emblemáticos, né. Então, é contar responsável, proferir conclusões e recomendações institucionais e normativas também. Então, foram feitas várias audiências públicas temáticas, né, em relação a essa questão da Comissão da Anistia e no relatório final, né, é imenso também, tem vários volumes. É difícil vocês conseguirem ler, né, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Mas, eu separei aqui, né, alguns pontos interessantes, né, que previa ali cento e, aliás, mil cento e vinte e um depoimentos, cento e dois deles de agentes públicos, fez oitenta audiências e sessões públicas pelo país. Então, tem três volumes, esses volumes imensos, assim, que é bem, né, difícil de conseguir ler. O volume um vai traçar atividades da Comissão Nacional da Verdade com as várias relações de direitos humanos, a conclusão e recomendação. Então, é uma questão mais ampla, geral. O dois vai trazer testes temáticos. Então, a questão das pessoas LGBT, a questão das pessoas negras na época da ditadura, é mais temático. E, o volume três, os mortos e desaparecidos políticos. Então, vai contar a história das pessoas que foram mortas e desapareceram na época da ditadura. Então, tem esses três volumes, né, e tem algumas conclusões também, que eu peguei as mais relevantes, que pode ser que seja perguntado, né. Então, a conclusão da Comissão Nacional da Verdade, comprovou graças e violações de caráter generalizado, sistemático, 434 mortes e desaparecimentos, 191 mortes, 210 desaparecidos, e 33 desaparecidos com a localização dos restos mortais. Então, a ocorrência de crimes contra a humanidade concluiu isso, né. Então, uma coisa interessante, o que é interessante do relatório da Comissão Nacional da Verdade? Que tem, ela concluiu que existe uma persistência do quadro de graves e violações, né. Essa questão da prática de detenção ilegal, arbitrária, tortura, execução, desprezamento forçado, mesmo ocultação de cadáver, não é estranha na realidade brasileira contemporânea. Então, na verdade, até hoje acontece tudo isso, que na época da ditadura acontecia, porque, na verdade, a gente não passou por um processo de transição verdadeiro, nossas instituições meio que permaneceram muito parecidas com o que eram anteriormente e não houve aí um processo real de, né, de, a transição ainda não aconteceu, né, para a democracia real e plena. Então, outra recomendação interessante, né, que a gente tem aqui na comissão é o reconhecimento pelas Forças Armadas da sua responsabilidade, então, recomendou isso, né, que as Forças Armadas reconhecissem a responsabilidade que elas tiveram em relação a esse período. Então, determinação pelos órgãos competentes, da responsabilidade jurídica, criminal, cível e administrativa, dos agentes públicos, afastando-se em relação a esses agentes, aplicação dos dispositivos concessivos de anistia. Então, a comissão, meio que tentou fazer o que a corte já tinha, né, que se afasta em relação a esses, esses agentes, né, por ser uma grave violação de direitos humanos. Então, meio que tentou afastar aí, mas isso também não, né, isso não foi acatado, né. Apesar de ter MPF, lembrou, lembrar, que entrou com algumas ações de inquérito, denunciou algumas pessoas da época, mas foram, várias delas foram arquivadas, né. Porque daí, alegou que tinha anistia, a lei da anistia, e a lei da anistia impedia a persecução criminal. Daí, a questão das academias militares e policiais, a criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura também, que é uma dívida que São Paulo ainda não tem. Na verdade, a gente está em articulação para a criação do mecanismo estadual de prevenção à tortura, né, já faz anos já que a gente está, esse procedimento do núcleo é bem antigo já, a gente sempre está em reunião, inclusive segunda-feira a gente tem outra reunião para tratar disso, dessa questão da criação do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. E trata-se de uma coisa interessante, o fortalecimento da defensoria pública. Tem até isso no relatório, porque entendendo que a defensoria tem um papel importante na questão, né, de assistência jurídica e de combate à violação dos direitos humanos. Então, instituição legal de ouvidorias externas no sistema penitenciário e nos órgãos a eles relacionados, né, que não é a realidade, né, do sistema de justiça em geral e nem do sistema penitenciário. A revorbação da lei da segurança nacional, também, em relação a compatibilidade aí com os saltados internacionais de direitos humanos. A desmilitarização dos polícias militares estaduais. Então, também já traz aqui a desmilitarização, né. A extinção da justiça militar estadual. A introdução da urgência de custódia para a prevenção da prática de tortura e de prisão legal. Então, aqui já, no próprio relatório da Comissão Nacional, na verdade, já tinha previsão para a instituição da urgência de custódia. Então, é outra questão interessante vocês saberem e também, na hora da prova, pode cair isso aí, né. E só lembrar, também, que essa questão aqui da desmilitarização da polícia, na revisão periódica universal de 2015, acho que é, a Noruega recomendou isso para o Brasil também. Não sei se vocês lembram disso, que teve essa discussão, porque, o que é a revisão periódica universal? É um outro mecanismo da ONU, né, que os países, eles passam periodicamente, por isso que é a revisão periódica universal, né, e os países, eles têm uma, tem um nome específico para isso, são três países que eles fazem, analisam a questão dos direitos humanos, de um outro, de um país específico, e daí isso tem uma, a Troika, é isso, Troika, e daí eles fazem essa análise das questões do país, e isso, depois o país fala se acata ou não, e o Brasil foi a única que ela não acatou naquela época, né. É bom vocês verem também, isso é uma questão boa de concurso também, o que o Brasil não acatou na última revisão periódica universal, que foi ano passado, se eu não me engano. Teve essa questão também da polícia, e teve uma questão dos gastos públicos, assim, que daí tinha aquela questão do congelamento dos gastos públicos, então, isso é importante vocês saberem que existe essa revisão periódica universal, que é um mecanismo da ONU para, né, fomentar aí a, fomentar os direitos humanos, e que também previa, a anterior previa também essa questão da desmonetarização da polícia. Então, a gente vai, a gente finaliza agora a parte de Comissão Nacional da Verdade, e vai falar um pouco sobre direitos humanos em espécie, grupos vulneráveis, né. Então, é meio rápido, né, mas, se não for assim, vocês não sabem, pelo menos o básico de cada um dos assuntos, né. Então, vou falar um pouco, antes de falar dos grupos específicos, é bom vocês terem essa noção bem superficial mesmo, mas que é importante ter, porque, às vezes, cai isso no concurso também, principalmente na segunda fase, é bom vocês saberem um pouco sobre esses autores, né, terem uma noção mais básica para poder fazer uma boa prova de segunda fase, principalmente, né. Isso é muito difícil cair na primeira fase, assim, porque é uma questão de desenvolvimento de habilidades, de escrita mesmo, e de argumentação. Mas, é legal lembrar, né, que existem várias dimensões da igualdade, claro que isso aqui, né, não é uma coisa estanque, né, isso aqui não pode ter, né, outros autores que falam de uma maneira diferente, mas existe essa questão da igualdade formal, da igualdade perante a lei, né, todos são iguais perante a lei, e igualdade material, que é essa questão de ideia de justiça social e distributiva, né, que é mais o critério econômico, né, da cada um conhecer a justiça geral, e daí, saber que cada pessoa, né, tem uma condição específica, e que a igualdade não é material, né, a gente sabe que existe aí essa questão séria de falta de igualdade de oportunidades e de recursos materiais. Então, é importante também lembrar, né, que essa questão da igualdade material, né, correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidades, é também importante, porque é o que vai traçar essa noção de grupos vulneráveis, de proteção de grupos vulneráveis. por que que protege grupos vulneráveis? Porque se a gente todo mundo é igual perante a lei, se todo mundo tem essa noção de que, né, ah, por que que vai proteger mulher, índio, esses grupos, né, se todos são iguais e merecedores de igual respeito e dignidade, né. Então, essa questão da desigualdade, né, ela tem algumas pessoas que tratam desse tema de maneira bem interessante, uma dessas pessoas é a Nancy Fraser, que é uma teórica, né, da teoria do reconhecimento, né, e ela vai, primeiro, a gente lembrar que existe a noção do direito, direito, a questão da, 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 a questão da, tem uma, uma questão da prática e de igualdade material, e essa teoria da redistribuição é a teoria do reconhecimento, que a Nancy Fraser vai defender. A arte da redistribuição é aquela questão de medidas para enfrentar a injustiça econômica, marginalização, desigualdade econômica, por meio de transformação das estruturas socioeconômicas e a adoção de uma política de redistribuição. Então, aquela questão de você ter uma desigualdade histórica, econômica, social e cultural, e aquilo precisa ser de alguma forma recompensada ou, né, acabar com essa desigualdade histórica que existiu em razão de uma série de violações, né, é muito comum tratar da justiça e da redistribuição na questão das cotas raciais, que é uma medida de reparação, né, e só isso não basta, né, assim, não é só a questão econômica que importa. Até Nancy Fraser, acho que Nancy Fraser mesmo fala de um exemplo de uma pessoa negra, né, que vai tentar pegar um táxi e o taxista não para porque tem medo dela por ela ser negra, né, e às vezes aquela pessoa é um grande executivo, né, de Wall Street, né, mas o taxista não para porque não é uma questão econômica que ele não vai parar, é uma questão cultural e que não é só isso, né, que não é só a questão de você, ah, não, agora as pessoas negras têm acesso a recursos econômicos, a cargos altos e tudo isso, não é só isso, que vai bastar para que a desigualdade realmente pare de acontecer dessa maneira, né. Então, ela vai falar, então, a questão da teoria do reconhecimento, né, que essa teoria do reconhecimento, ela vai requerer medidas de enfrentamento da injustiça cultural, dos preconceitos e dos padrões discriminatórios, por meio da transformação cultural e da adoção de uma política de reconhecimento. Então, você reconhecer identidades e saber que aquelas identidades, se ela não permite uma igualdade de oportunidades, né, de participação política e participação social, se aquela identidade, ela acaba sendo óbvice, é preciso fazer alguma coisa em relação a isso, você precisa reconhecer aquelas identidades e você precisa criar estruturas, mecanismos para que aquela desigualdade, né, realmente saia, né, não exista mais. Então, é bom que vocês depois pesquisem um pouco mais sobre a Nancy Fraser, assim, é difícil eu falar de maneira muito aprofundada sobre ela especificamente, mas é uma teórica interessante sobre a questão do reconhecimento de identidades e como essa questão da desigualdade não é só econômica, ela também tem a ver com essas entidades que são, identidades que são, na sociedade, a gente sabe que tem uma série de barreiras que são criadas para essas pessoas que não permite aí uma igualdade material, né, então, também outro autor muito importante para a defensoria também é o governador de Souza Santos, ele tem uma frase que é bem célebre, bem famosa, né, que acho que até prova de concurso já teve isso já, que temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos caracteriza. Então, tem a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimenta, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, essa questão, né, de que, a gente não basta só essa questão da igualdade formal, igualdade, ela tem que ser uma igualdade material, não só de, no papel, né, mas na prática, né. Então, eu vou falar um pouco também sobre a questão da discriminação direta e indireta, porque a gente vai falar um pouco sobre a questão racial rapidamente, né, existe a questão da discriminação direta, que tem esse ato volitivo de discriminar, retirar direitos ou colocar um grupo de desvantagem, mas tem aquela questão da discriminação indireta, que é ato aparentemente neutro, igualitário, né, que tem o efeito de colocar grupos em desvantagens ou em perda de direitos. Então, tem a questão da teoria do impacto desproporcional. Ah, fala assim, ah, não, mas os negros têm o mesmo acesso à saúde do que o branco. Mas aí você vai ver, por exemplo, tem algumas pesquisas que falam que as mulheres negras durante o parto recebem menos anestesia do que as mulheres brancas. Mas qual que é o, né, qual que é o sentido disso, né? Porque existe uma cultura de que a mulher negra ela aguenta mais a dor, uma questão assim, né, absurda. Então, essa, a mesma situação, mais existe uma desproporcionalidade, um impacto desproporcional muito maior em relação a certos grupos. Né, então, a gente tem também essa questão, por exemplo, na, na questão carcerária, por exemplo, mulheres e homens cometem o mesmo crime e tem, é, tempo de pena, cumprir apenas, tempo de pena maior. Por que isso acontece? Né, porque a, as mulheres, quando estão carceradas, ninguém visita, ninguém liga, ninguém faz nada em relação a ela. Então, elas, elas não têm uma pessoa que fique cobrando, que fica pedindo, ah, o lapso já cumpriu, não cumpriu. A gente sabe que o cartório não funciona direito, a defensoria também tem série de militações e aquilo, às vezes, impede, né? Agora, quando é o homem que está encarcerado, a mulher fica em cima e vai e conta e sabe o dia que ele tem que sair, o dia do lapso e se informa e vai atrás. Então, às vezes, a mesma pena, a mulher cumpre mais tempo do que o homem porque o sistema de justiça, né, se alguém fica em cima e daí é uma questão também do próprio sociedade, como ela é estruturada, né, no machismo e tudo isso, né? Então, é uma outra questão também, né, que proporcionalmente as mulheres têm mais, são atingidas de maneira mais proporcional em relação aos homens em termos de pena. E, na verdade, essa leitura pode ser feita de quase todos os problemas, né, sociais, você pode ver que certos grupos sofrem. Daí é interessante também, agora, vou fazer uma breve contextualização, que existe também a teoria da interseccionalidade, né, que é uma teoria do feminismo negro da década de 70, 80, que vai trazer a ideia de que certas desigualdades, certas características, né, principalmente, eles estudam muito no início a questão do gênero e da raça, né, como que é diferente você ser uma mulher negra e você ser uma mulher negra em situação de rua, ou você ser uma mulher negra em situação de rua transexual. Então, as intersecções causam efeitos diferentes de acordo com e desigualdades diferentes também, né, e que é importante a gente ter essa visão interseccional de que os problemas, as pessoas, elas têm problemas diferentes, né, com razão também da sua própria história e da série de rótulos, né, as redes sociais que as pessoas vão sofrendo, né. é também outra teoria da interseccionalidade da Kimberly Crucial. É, Kimberly é C-R-E, Crucial é C-R-E-S-H-A-W. É por aí, se você jogar no Google, você acha? Eu também sou ruim de decorar o nome certinho, assim. Então, a questão da criminalização do aborto, né, a gente sabe que para pessoas pobres, né, o aborto não é acessível, né, porque existe aí, se a pessoa tem dinheiro, ela paga uma clínica nordestina e faz o aborto. Se ela não tem, ela, né, vai sofrer aí, possivelmente, até morrer, né, em razão dessa diferença. E das drogas também, né, que atinge mais a população negra, né, e também pessoas periféricas, né, toda essa questão que vocês vão ver em criminologia, também não vou ficar descendo muita minúcia nisso. Então, existem as ações normativas, que são discriminações positivas. O que são as discriminações positivas? É o conjunto de medidas conscientes, visando a beneficiar minorias raciais em situação de desvantagem social decorrente de discriminação disseminada na esfera social e estatal. Então, é uma medida que é consciente, ou seja, é uma questão, não, é por causa disso que estamos fazendo essa medida, uma medida geral, genérica, para beneficiar minorias raciais em situação de desvantagem social. Claro que tem vários tipos de cota, né, mas essa para a cota racial, para buscar, então, a igualdade real entre grupos, porque a gente sabe que não existe uma igualdade, mas é sempre transitória, vamos lembrar disso, né, por que as pessoas, as pessoas vão, ah, a cota, tem que acabar com cota, porque as pessoas, não, mas existe uma questão que é uma transitoriedade, a gente não tem, esse, hoje, né, não tem essa, essa, essa igualdade material, a gente precisa atingir isso, então, precisa, né, durante um período, ser aplicado a uma medida reparatória. Não é só cota também, né, tem um sistema de bônus, incentivos fiscais, por exemplo, por exemplo, a contratação de pessoas com deficiência, é uma forma de, 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 é, ação afirmativa, né, bem interessante, que não é a cota, exatamente, né, é, apesar de, né, você pode incentivar, assim, tipo fiscal, você, é, diminuir imposto, coisas assim, pra pessoa contratar pessoas com deficiência, por exemplo. A FAPA VESAM, ela vai, vai, vai falar do sentido retrospectivo, que é reparação histórica, e prospectivo, que é fomentar a transformação social. é importante que existam pessoas negras, pessoas, trans, pessoas com deficiência, nas instituições públicas, porque tem uma questão também de identidade, de reconhecimento, e que as pessoas vejam que é possível também, né, galgar esses espaços de poder e de privilégio, né. A FAPA VESAM também, ela vai traçar, é, algumas estratégias pra enfrentar a discriminação. Tem a estratégia repressiva, punitiva, que tem por objetivo punir, proibir, eliminar a discriminação, e a estratégia promocional, que é por objetivo promover, fomentar e avançar a igualdade. A DPF 186, do Partido Democrata, ela vai tratar, então, essa questão, né, das cotas, né, vai discutir a questão das cotas na Universidade de Brasília, né, então, a partir dessa DPF, foi decidido que as cotas são constitucional, né, o sistema de cota é constitucional, porque essa DPF era pra derrubar a cota, né, então, ele julgou o procedente à DPF, né. Legal também, essa DC, da OAB, né, que reconheceu a validade da lei 12.990, que reservava 20% das vagas oferecidas em concursos públicos, para aprovamento de cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. Eram seis poderes. Então, reconheceu a desigualdade de tratamento entre bancos e negros, mas, apenas com ênfase de, no aspecto socioeconômico, ou seja, de que se trata apenas de um preconceito social, mas, contudo, as pessoas de cor enfrentam, sim, preconceito apenas por terem pedras mais escuras. Então, tem esse dever de reparação histórica e a existência de um racismo estrutural na sociedade brasileira. Então, interessante lembrar que reconheceu isso, né, que tem essa desigualdade e que é um dever de reparação histórica, né, porque a questão do racismo é estrutural no Brasil. Agora, saindo um pouco dessa questão racial, porque também acho que vocês tiveram a questão das convenções para combate à convenção racial, mas se não tiveram, no final, eu separei para falar um pouquinho delas, né, mais especificamente, porque esse tópico digital é, né, direitos das minorias, mulher, negro, tudo, uma série de coisas, assim, daí eu tentei pinçar as coisas mais relevantes, né. Direitos Humanos em espécie é a questão do idoso, né. O idoso, ele não tem nenhuma normativa internacional como tratado na luta do sistema da ONU. Tem uma declaração, né, tem esses princípios da Nações Unidas em prol de pessoas idosas, que vai prever independência, participação, cuidados, autorrealização, dignidade, mas isso não é um tratado, né, isso é uma... princípios, princípios é como se fosse uma série de enunciados, mas que não chega a ser um tratado, né. Tem um comentário geral também do Pacto Internacional de Direitos Sociais e Econômicos e Culturais, que trata da pessoa idosa também, que é interessante, dá uma lida. E a Constituição de 88 aqui internamente, né, e a Lei Orgânica da Ciência Social prevê também normativas em relação à proteção do idoso. E tem o Estatuto do Idoso também, que é bom vocês darem uma olhada, mas essa parte de proteção do idoso geralmente vai ser cobrada na parte de direitos difusos, direitos difusos, na Digital da Defensoria de São Paulo, pelo menos, né. Então, Direitos Humanos, o que pode cair para vocês é essa convenção aqui, que é a Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, que inclusive é muito recente, é do ano retrasado, se não me engano, é bem recente. Então, ela vai prever que todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais existem, se aplicam às pessoas idosas e que devem gozar plenamente deles em igualdade de condições com os demais. Então, direitos do idoso refugiado. Então, é interessante que essa convenção ela vai ter esse aspecto bem interseccional que eu estava falando com vocês, né. Ela vai pensar no idoso, mas idoso refugiado. Que tipo de problema que ele enfrenta que é diferente de uma pessoa idosa brasileira? Então, ele vai ter previsão sobre direitos do idoso refugiado. idosos que perdem sua casa em enchentes, desastres naturais, vítimas de violência de guerra, idosos com doenças terminais. Então, ele vai traçar algumas previsões específicas sobre a proteção do idoso, desse idoso qualificado, desse idoso com essas características. Bem, antes de entrar em situação de rua, acho que a gente faz um intervalo e daí a gente volta daqui a 10, 15 minutos. Tem muita coisa ainda pra falar.